E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Feno, sejam todos bem-vindos a mais um vídeozinho maroto, dessa vez estamos aqui no ETS2, no online né, encampado só na buzina, rapaz, olha só, oxê. Estamos aqui no servidor europeu 2, ó, 29 pessoas aqui no TAB, vamos puxar aqui uma viagenzinha marota, vamos lá, tá chovendo a pampa, saindo aqui de leves, Vamos pegar aqui a nossa carga na empresa, vamos lá, vamos pegar aqui uma carga pequena, só pra gente fazer um videozinho maroto hoje aí, Tá upando no canal pra vocês aí, é, tem tempo que a gente não traz um video pro canal né, tem alguns pepinos aí, né, na minha vida particular, no qual a gente, o canal ficou parado aí, uns tempos né, Estamos voltando aí com ele aí, aos poucos, beleza? E vamos lá. Estamos em Roterdã, se eu não me engano, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vem aqui pra... ...elexa eu ver aqui no GPS. Estamos com carga de... ...prástico usado, 9 toneladas, saindo de Roterdã, não, destino a Roterdã né. Então a gente tá indo pra Roterdã, e a gente tá onde, então se a gente não tá em Roterdã? Tá? Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá habilitado? Vamos aí a Amsterdã. Tá só. Maravilha, né? Preferência é minha, cara. Preferência é minha. Tá errado aí, hein? Vamos lá. Começamos a viagem bem. É bem, bem mal. É complicado, mano. Aqui os caras... É osso. É osso, é osso. Vou ligar aqui o farol. Tá chovendo. São 8h04 da tarde. É isso aí. Fazendo a viagemzinha aí na nossa Mercedes Monstro. O bichinho já tá bem rodada já, hein, rapaz. Vamos tirar aqui esse tab. GPS, quer dizer, né? O bichinho já tá bem rodado. Estamos aí fazendo as entregas já pro Truck. Aí até perdi a 12ª marcha, né? Um abatido que o cara me deu lá. Aí deu 5% de dano na carga e 27% de dano no Truck. É difícil, hein? Vamos lá. Mas aqui também ele trava em 90km. Então, no... No Xbox a gente não usa a 12ª, né? Vamos um pouquinho mais devagar. Porque... A entrega é pequena. Então o vídeo vai ficar muito curtinho, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uns 10 minutos de vídeo. Pra o vídeo não ficar tão pequeno assim, né? Vamos trocando umas ideias aí. Tanto tempo que eu não faço vídeo, mano. Que eu já... Desaprendi como faz vídeo. Tô aprendendo de novo. Vamos aprender de novo. Vamos aprender de novo. A parada é insana, moleque. E é isso aí. A ECS vem fazendo as atualizações nos dois games. No ETS 2 e também na America Truck, né? O ETS 2 em breve já vai estar trazendo aí... Sua nova atualização pra 1.27. Estamos aí na 1.26. O America Truck já veio atualização. Tá na peta, né? Pública aí pra todo mundo fazer download aí, né? Na versão 1.6. No qual tá tendo bastante problemas aí, né? Com compatibilidade de modes, né? Porque eles alteraram bastante coisa. Incluíram muita coisa no game. Como é um jogo de simulação ao extremo, né? Então... Eles têm que acrescentar bastante coisas aí no game, né? Por causa que... Pra ficar, né? Pra ter o nome de simulador, né? Porque senão fica difícil, né? Um jogo que tem o nome de simulador e não tem simulação, fica bem difícil, né? Então tem que tirar esse nome. Então aí o America Truck tinha várias pendências e várias... Vários itens, várias coisas, né? No game, né? E fizeram essa mega atualização aí no ATS aí. Que atualizaram muita coisa. Mas muita coisa. E... É ver aí como é que vai ficar essa... Essa atualização aí. Eu ainda não testei essa atualização. Ela tá na beta, né? Depois eu vou fazer um save game, né? Fazer a cópia do meu save game. E... Fazer a cópia aí do meu save game. Né? E... E fazer o teste aí. Lá no... No America Truck pra mim ver como é que... Como é que vai ficar, né? Pode ir, irmão. Pode ir, irmão. Pode ir, irmão. E aí a gente vai ver como é que vai ficar essa atualização. Eu sei que uma delas aí mexeram em... Reduzida, se eu não me engano. É... Teve aí... Atualização agora nos rebotes. Os rebotes agora são... Para ter o eixo erguido, né? Que você vai conseguir elevar o eixo do rebote. Do rebote, né? Já tem do cavalinho, né? Então... Agora eles colocaram aí... Na... No reboque, né? Para fazer o eixo... Ser levantado aí... No reboque. São formas... Que são, né? Vai... Trazendo aí a simulação ao extremo, né? Como eu disse... Tem o nome de simulador. Então tem que ter simulação ao extremo mesmo, né? E a SS falou que esse ano é ano de novidades. Esse ano é ano de muitas modificações no game. Muitas atualizações. É... Eles lançaram o trailer, né? Um pequeno... Pequeno vídeo, né? De natal, né? Que foi aí... Com... Várias atualizações que eles vão estar trazendo aí, rapaz. Ah... Em questão de... Dos rebotes, né? Agora vai ter opção aí daqueles rebotes oversize. Com eixos direcionais... Nos reboques, né? Vai ser muito top. Vai ser muito show mesmo. E o natal desse ano promete. E a gente vai estar aí cumprindo aí nossas obrigações de trazer os vídeos, né? No natal aí. Com essas novas atualizações. Essas novas modificações e tudo mais, hein? Espero que a rapaziada gostem, né? Dessas atualizações. Dessas modificações que tá vindo aí. No game. Porque... Tá muito maneiro, hein? E é isso aí. As atualizações é sempre bem-vindas, né? Quanto mais atualizações, melhor é. Pra gente que... Amante do game aí. Vai ficar no... Ah, ficou razoável, né? Vamos dar uma encostada ali. É bastante gente, hein? 48 pessoas no TAB, ó. Então... Vamos... Vamos lá. Vamos aqui nessa... Vim aqui, ó. Vamos parar aqui. E aí a gente encerra aqui, né? E é isso aí, rapaziada. Obrigado pela participação de todos. Presente. Nós estamos juntos. Obrigado aí. Você que vem acompanhando nosso canal aí. Aquele meu... Muito forte abraço. Obrigado mesmo. De coração. E é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui com esse... Com esse videozinho maroto. Espero que vocês tenham gostado pelo videozinho ali da... Nossa, a volta, né? Como eu disse, a gente tem que... E aprendendo ainda a mexer em algumas coisinhas ainda, né? Mas... Em breve a gente tá... A todo vapor. Beleza? Então... Se você gostou, deixa aqui em like. Se inscreve no canal. Compartilha com a rapaziada. E é nóis. Tamo junto. Obrigado pela presença. Valeu! Fui!